Amigos, olá! Bem, eu vou passar pra vocês agora a técnica do dedilhado novo, o segundo dedilhado que nós vamos abrir, tá bom? Vou tentar passar mais ou menos assim na frente da imagem da câmera pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Como eu havia comentado com vocês na nossa última aula, olha só, o dedo polegar, ele toca nos três primeiros cordas, que são chamados de bordões, tá vendo? Não tem mais cordas, tá vendo? O indicador pega a terceira, o dedo mede a segunda e o dedo anelar a primeira corda, ok? E vocês vão fazer esse movimento aqui, ó, seis, na sexta corda, três, dois, três, um, três, dois. Mais uma vez. Seis, três, dois, três, um, três, dois, ok? Vai depender muito do baixo de cada acorde. Eu peguei uma música como exemplo pra vocês, tá bom? Ó, eu vou tentar mostrar o máximo possível aqui no... É uma música bastante conhecida do Roberto Carlos. Ela vai começar aqui, ó, ó. Tá vendo? Esse dedilhado aqui, ó. Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não é nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu E eu tenho o amor Que eu tenho o amor Que eu tenho o amor O maior do mundo Quem é grande O meu amor Por você Bom, a intenção não era mostrar a música Mas sim o detalhado dentro da música Tanto é que eu acabei nem cantando ela Do começo ao final com repetições Bom, espero que vocês tenham entendido Só para frisar mais uma vez Sempre o 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2 Se for um acorde cujo o bordão é na quinta corda 5, 4, 3, perdão 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2 Se for na quarta corda 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2 Ok? Até chegar a essa cadência aqui Ok? Espero que tenha ajudado vocês Valeu? Até a próxima